Fala galera, tá começando mais um programa do TK, só que mudou agora tudo no improviso com o Sérgio, comigo, não, para, mentira, galera, se inscreva ali no cantinho bonitinho, nem que pesquisa lá em cima, programa do TK que vai aparecer normalmente para vocês no YouTube e também não percam, o próximo vídeo vai ter o que? Entrevista, isso aí, chacoalha essa câmera aí, cameraman, e também no próximo vídeo vai ter também o que? Desafio de canção, isso aí, boa, é, eu vou botar cantando bonitinho aí, já bota aqui embaixo qual ritmo de música, sertanejo, funk, música de baile, só não bota inglês porque, pelo amor de Deus, quem já me escutou cantando, eu canto mal pra caralho inglês, cara, e principalmente rock também, bota aqui embaixo, música sertaneja, ou também funk, vou ver que vai sair nessa, ou de baile, né, nessa bela voz aí, e também vai ter quadro novo, se for vocês aí de casa, que assistem esse canal aqui, bonitinho, mede aquele dedo no like, pra saber qual que vai ser o primeiro quadro, que vai ser uma estreia aí, animal, já posso até falar o nome, vale a pena analisar, é galera, esse vale a pena analisar, é um quadro que eu pego qualquer vídeo aí dos youtubers, vou analisar o vídeo deles, e eu vou dar aquela piramentadinha assim, pra dar uma provocada, e talvez ele não goste, ou ela não goste da minha análise, mas tudo bem, qualquer coisa pode dar, aquela desafiado, também fazer um desafio aí, quiser analisar meus vídeos também, pode analisar aí, que eu deixo à vontade, que foi diretor, ah, tem até ponto galera, é, é, esse garoto aqui é 7 e 10, 7 e 10 da noite, só olha aí a hora ali atrás, aí, só pra vocês verem ali, ó, é, agora são exatamente 20, 10 e 27, faltando 3 minutos, pras 10 e meia da noite, e o cara falar 7 e 10 dessa hora, é, brincadeira, mais mudando de assunto, que, queria que ajude vocês, é, bota aí, bota essa imagem aí atrás pra mim, habilitação 100% gratuita, recebi nessa semana um whatsapp, você aí, eu, de casa, que acompanha o canal, o que que vocês fez assim, tudo bem, é, uma moça bonita, tudo bem, mas eu, eu quero saber qual que é essa autoescola, que ela fez, essa habilitação gratuita, porque eu quero ir lá fazer, eu quero ir lá fazer, eu quero ir lá pagar 100% gratuita, caramba, isso é novidade, tem mais uma imagem aqui, peraí, esse cara aqui é tudo core, né, não sei se vocês já viram esse também aqui, quando você acaba de acordar, e a sua mãe já grita de manhã, imagina a minha, cara, uma autoacorda de manhã, ah, tá jovem, vem core, é, coisa de louco, isso aqui, quero repassar pros meus amigos, já aproveitar esse aqui, eu sou tipo, ó, sou igual, o, ó, o, ó, o Google, o Google, ei, caramba, Google, que animal, velho, sou igual o Google, o povo só me procura quando, quando precisa, é, 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 praticamente isso, o pessoal me chama, quando é preciso mesmo, procuro lá no Google, procura lá que vocês vão me achar, mas se vocês quiserem botar lá no Google, vai lá nas imagens, pesquisa seu nome, que te garanto que vai aparecer uma foto sua, é, galera, pode pesquisar, eu já pesquisei o meu nome e apareceu realmente, eu posso até fazer até isso aqui, ó, deixa eu pegar aqui, vai um pouquinho pra trás de câmera, vai abrir lá atrás a aba, né, vou botar aqui rapidinho pra vocês verem aqui, eu não tô brincando não, tô falando sério, deixa eu botar aqui rapidinho aqui, é, Sérgio, e rapidinho aqui, pronto, vamos ver se vai procurar lá atrás, vai abrir, ó, eu não falei, vai aparecer minhas imagens, eu não tô brincando, olha ali, uma, duas, três aqui no cantinho, aqui, três imagens minhas, caramba, pode procurar, tu fala, procura o seu nome no Google, que vai aparecer as tuas três fotinhos, três ou mais, né, aí, no Google, é, brincadeira, pode procurar no Google, que você está sendo procurado, galera, dá já seu dedo like aqui, que vai ter entrevista, vai ter, é, eu cantando, e também, eu, sei lá, o que mais vai ter aí, vai ter, ah, vale a pena analisar direito, e até o próximo vídeo, valeu, o terceiro vídeo, é, animal, canal, programa, PK, tudo no improviso, com Sérgio, valeu, galera, abração, fui,